Olá pessoal, eu sou a Adriana Tavares e eu sou a Adriana Joia e começa hoje mais um programa Fitness e Saúde. A aula de hoje será em dupla. Convide seus familiares e seus amigos para treinarem com você. Quem treina junto, fica em forma junto. Vamos começar? Bora lá! Nosso primeiro exercício é o agachamento em dupla. Hoje a gente está contando com a Paula, nossa aluna, que veio nos ajudar. Vamos lá, vamos começar. De mãos dadas, vamos subir e descer no agachamento a 90 graus, os joelhos, coluna ereta, respiração. E inspira e solta pelo nariz. Esse exercício vai ajudar você a fortalecer as suas coxas e os seus glúteos, te ajudando no dia a dia. Esse exercício faremos 3 séries de 12 repetições com 20 segundos de distância. Para o próximo exercício faremos prancha tocando os ombros em dupla. Vamos lá, meninas? Uma paralela à outra, paralela o corpo ao chão. Nós vamos iniciar o movimento. Vamos lá? Isso. Coordenando as mãos tocando no ombro contra o abdômen. Tenta não movimentar o quadril. Isso. Mantenha a respiração fortalecendo o ombro, punho. Vocês vão adorar. Parece o exercício 3 séries de 12 com 20 segundos de distância. Vamos lá agora com o agachamento isométrico com tríceps. A gente vai usar a parede. A pessoa que tá na parede vai encostar bem as costas, fazendo um agachamento 90 graus do joelho. E a parceira da frente vai fazer um tríceps. Pode ir um pouco mais pra trás, Brice. Isso. Esse exercício ele trabalha coxas, glúteos e os tríceps, o famoso tchauzinho. Não esqueçam de trocar as parceiras depois, tá bom? Para esse exercício faremos 3 séries de 12 repetições com 20 segundos de distância. Enfim, chegamos no nosso último exercício. Faremos o abdominal em dupla. Pessoal aí de casa, vamos ficar sentada. Uma de frente pra outra. Apoie as mãos no chão. Vamos iniciar o movimento. Olha a coordenação. Quero ver vocês. Isso. Respira fundo, solto ar. É um trabalho de core. Fortalece as costas. Isso. Trabalha a coordenação. Queima caloria, tá? Para esse exercício faremos 3 séries de 12 repetições com 20 segundos de distância. E aí, Brice? Chega por hoje? Chega. Acho que a gente já cansou a Lili e o Alex. Para quem perdeu os exercícios de hoje, confere na nossa página da PZR ou do Facebook. Até mais. Até mais. E aí